O Dr. João Carlos Nunes está ligado a um projeto da Universidade dos Açores que se chama Turgeo, turismo em geossítios. Eu gostava que me explicassem exatamente o que é isto. Este projeto é um projeto que é relativamente recente, teve início em finais do ano passado. É um projeto, de facto, coordenado pela Universidade dos Açores e por mim próprio e tem duas parcerias muito importantes. Uma com o turismo dos Açores e outra com o Geoparque Açores, que tem a ver com o objetivo do projeto em si. Esse projeto Turgeo, como disse, tem por base a definição da capacidade de carga para uso turístico de geossítios. O que é que isto significa? Pois isso vem bem a propósito de uma notícia recente que aconselhava que as pessoas não subissem o piquinho na ilha do Pico. Eu diria que esse projeto é incólume a tudo isto e visa dar respostas a tudo isto. Eu digo quando é incólume porque esse projeto é um projeto que vai estudar com uma abordagem científica a questão da definição da capacidade de carga. Portanto, não está sujeito a esse tipo de constrangimentos porque é uma abordagem científica, mas tem um destinatário específico. E o destinatário é o decisor político, a entidade que gere geossítios e que precisa saber quantas pessoas deve considerar como o número máximo de pessoas que podem estar num dado momento no geossítio. Portanto, ela deve saber e convém que saiba. Convém que saiba, mas para isso é preciso alguém definir o número de pessoas e convém que este número de pessoas seja definido com uma base, com um critério objetivo, mensurável e já agora usando métricas e metodologias que existem em outras partes do mundo. É isso que nós nos propomos fazer no âmbito desse projeto. Portanto, será tudo com base científica, mas porquê definir o número de pessoas em determinado local turístico? É validar talvez uma imagem que facilmente a Rosa Margarida e os nossos ouvintes vão entender. Se eu tiver um local qualquer dos Açores que tem valor, e este valor pode ser de valor científico, ou de valor paisagístico, ou de valor da biodiversidade, porque tem umas plantas que são específicas e raras, ou tem um valor da geodiversidade porque é um elemento geológico neste local que é muito importante ou porque é muito raro, este sítio tem, aquilo que nós dizemos, tem valor. Se este geocítio que tem valor simultaneamente tiver estruturas frágeis, estruturas frágeis essas que podem ser facilmente destruídas, nós dizemos que o geocítio tem vulnerabilidades. E se esse local que tem valor e que tem vulnerabilidades está sujeito a ameaças, nós temos que tomar medidas para que essas ameaças não coloquem em causa os valores existentes no local. Isso obriga-nos, por um lado, a identificar o que é que o geocítio tem, o que é que o local tem, identificar se há elementos com valor, identificar se eles são vulneráveis ou não, quer dizer, eu posso ter estruturas que só por si só não são vulneráveis e não têm que tomar medidas especiais, mas se identificar vulnerabilidades. E identificar uma ameaça, e a ameaça pode ser, por exemplo, o excesso de visitantes que me vão degradar, deteriorar o local, então eu tenho aqui tudo aquilo que eu preciso para tomar medidas efetivas de, tenho que definir a capacidade de carga, tenho que limitar a minha ameaça, de modo a que os visitantes que vão ao local não ponham em causa, através das suas ações, a integridade daquilo que tem muito valor. Porque esses locais, por exemplo, podem estar sujeitos à erosão natural. Não é mais. Nessa abordagem que é o que eu lhe falei, que para mim não visa um local em particular, é porque além das ameaças que existem, provocadas pelo homem, há as ameaças do meio natural. E portanto, quando eu olho para um local, como por exemplo há pouco a Rosa Margarida falou do Piquinho, e vejo que o Piquinho mostra alguns sinais de degradação quanto à sua integridade, algumas dessas evidências resultam dos próprios fenómenos naturais. Por exemplo, pelo facto do Piquinho estar coberto de gelo, sem estar sujeito ao gelo. Essas variações de temperatura e de água no solo e de gelo no solo degradam as rochas. Então, tem um processo de degradação natural. E podemos pôr o inverso ou oposto a essas ações naturais, que são as ações humanas, que é, por exemplo, o pisotear, o cone, quando se faz uma subida ao Piquinho. Portanto, nessa abordagem que nós vamos fazer, porque estamos preocupados sobretudo com as ameaças causadas pelo uso turístico, ou seja, pela presença de pessoas. Quero dizer que estão a analisar todos os locais turísticos ou os locais mais visitáveis. Por acaso, não é isso que vamos fazer. Por uma razão simples, é que isso seria uma tarefa de muitos anos. Calculo que sim. E esse projeto tem três anos de duração. Foi aprovado pela Direção Regional de Ciência e Tecnologia para um prazo de três anos. E em três anos é impossível fazer este trabalho para todos os geossítios dos Açores. Então, escolheram algo. Primeiro que tudo, vamos definir uma metodologia. Primeiro que tudo, vamos ir à biografia científica, falar com os nossos colegas de outros países, reunir com consultores científicos de outros países, definir uma metodologia para determinar a capacidade de carga de geossítios pelos turísticos. E isso se faz com cientistas, com colegas, com networking, falando, trocando experiências. Depois de definirmos a metodologia, baseado naquilo que existe em outros sítios do mundo, então vamos aplicar a quatro ou cinco geossítios que selecionamos para testar se a nossa metodologia está correta ou não, porque até pode estar errada. E se comprovarmos que ela está correta, que é ajustável, adaptável à realidade dos Açores, porque essas metodologias existem no Portugal Continental, na Europa, nos Estados Unidos, mas nós temos a nossa própria realidade. Então temos que adaptar essa metodologia aos Açores. Estão comprovada esta adaptação aos Açores? Então aí há condições para espalhar esta metodologia a todos os geossítios de uso turístico dos Açores. Estou a lembrar-me que o Ilhau de Vila Franca já tinha um limite de visitantes. Há muitos anos existe legislação publicada que limita o número máximo de pessoas no Ilhau de Vila Franca. Exatamente a capacidade de carga que o local suporta, sem colocar em causa a destruição dos valores naturais que lá existem. O Ilhau de Vila Franca, como sabe, é uma área protegida, mas é também uma zona turística por excelência. Quem controla este número? Este número é definido em legislação e quem controla são as entidades que têm jurisdição na área do ambiente. Resumindo, a importância do TURGEL. Eu diria estabelecer uma metodologia que seja credível, que seja séria, objetiva de definir a capacidade de carga. Saber o número máximo de pessoas que é admissível ou que se justifica num dado local. E estabelecendo essa metodologia, aplicando-a, testando-a em sítios dos Açores, que nós sabemos à partida que têm uma grande apetência para serem usados como pontos turísticos por excelência. Por exemplo, o nosso projeto vai aplicar, em termos de teste, essa metodologia locais como a Caldeira Velha, a Montanha do Pico, as furnas, ou seja, sítios de grande dimensão, sítios de pequena dimensão. Para nós podermos ver até que ponto é que a nossa metodologia é séria, objetiva, credível e dá resultados que depois possam ser usados pelos nossos decisores políticos, pelos nossos legisladores, Assembleia Regional, etc, etc. E em cada semana aprendemos sempre qualquer coisa de novo com o coordenador do Geoparque Açores, o doutor João Carlos Nunes. Geoparque Açores. Em 5 minutos.